Boa tarde amigos, estamos abrindo o nosso preliminar a imagem do futebol, trazendo duas feras do esporte aqui, o Fabrício Neves Correia, grande árbitro, aspirante a FIFA, agora largou, está de comentarista de arbitragem na rádio Incha, que é uma novidade que tem no mercado, que trabalha muito bem as redes sociais e agora também está no FM. E o Cassiá Carpes, que é vereador, deputado, secretário, treinador, jogador, tudo ao mesmo tempo, é um acumulado, não. Deputado e vereador ao mesmo tempo, não, porque é um mandato só. Ao mesmo tempo que eu digo, é no mesmo corpo, entendeu? Então o Cassiá foi tudo isso em determinado período, jogador. Ainda está mais forte o corpo, a origem do ex-atleta e o ex-treinador. É isso aí, agora vai voltar a ser técnico e se quiser volta para o rádio, o homem é poderoso. E o Maurício Freitas que está sempre conosco aqui. Tivemos um grenal de novo acirrado, de novo de declarações polêmicas, algumas até inconvenientes, exageradas e tudo mais, deselegantes, como eu caracterizei no sábado, nem o presidente Romildo precisa chamar o juiz de leviano ou mal intencionado. Essas coisas todas, chamou... Exame de oftalmo, deveria fazer, né? É, chamou o D'Alessandro de arruaceiro. Arruaceiro. Na mesma resposta, ele disse que o Arthur tinha graves problemas oftalmológicos e chamou o D'Alessandro de arruaceiro. Arruaceiro. O Renato desqualificou qualquer trabalho que esteja sendo feito pelo Odaíra. Chamou o Inter de time de segunda divisão. Eu acho que o Renato quer treinar os dois times ao mesmo tempo, né? Treinar o Grêmio e o Internacional. Eu acho que só pode ser esse o objetivo. E o Renato tem que puxar um pouco pela memória, porque ele já jogou assim. E outra, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Os colorados se armaram, lembraram de todos os rebaixamentos que o Renato participou. No ano que o Grêmio foi rebaixado, em 91, ele começou... Não, ele veio depois, o Renato. O Grêmio foi rebaixado e o Renato veio depois. E pode, inclusive, na sequência, né? Fluminense, Vasco. Um treinador pegar e dizer assim para ele, olha, o teu time não é tão bom quanto disso. É? Então, olha, ganhou o teu time. A prova está que o Grêmio só não é líder invicto e líder isolado porque perdeu o Botafogo. Só não está com 10 pontos também na liderança, Júnior, porque empatou com o Atlético Paranaense aqui na Arena. Então, muito cuidado. Serviu o empate contra o Atlético Paranaense e não serviu o empate do Grêmio? Então, tem que ter muito cuidado. Eu vi os dois jogos. O Grêmio teve muito mais chance contra o Atlético Paranaense, que naquele momento se dizia que era um time espetacular e novidade. Está aí com 5 pontos. Onde saiu ganhando, se não me engano, perdeu em casa 2 a 1. Perdeu para o Atlético Mineiro. E tivemos o lance. Então, tem que ter muito cuidado, que a gente afirma assim de imediato. E tivemos ontem o lance do celular do goleiro do Santos. O campeonato é tão longo que o Grêmio vai perder. Certamente. Ele sabe uma, duas, três partidas. Agora, que o Grêmio deve estar arrependido de ter perdido o Botafogo com aquele time e não ter ganho em casa do Atlético Paranaense, sem dúvida. Porque o campeonato está aberto. Essa rodada, ninguém passou dos 10. Quem tinha condições de passar dos 10, não passou. Palmeiras, Flamengo. É, exatamente. E o Corinthians ressurgiu. Sim. Com aquele futebol de sempre. Com cada rodada. É time grande. O Corinthians, na verdade, eu não posso muito ver o Corinthians jogar, mas o Corinthians tem alguns jogadores muito interessantes. O Jardim, o Bequim. Não, e é muito bem treinado também. O Carinho conhece bem a característica de cada jogador. Desde o título, o Carinho já estava lá. Vem mantendo a base que o Grêmio fez. Vem mantendo a base. E no estilo de jogo. O Corinthians está pecando, ele só não está melhor porque ele não tem ainda o Matador. O que ele teve ano passado foi o jogo. Era o jogo. Ele não encontrou ainda. Mas o meio de campo está fazendo gol. Então essa é a grande vantagem. Por falar em Matador, só, Rec, citando um dos líderes, o Flamengo, o Tribunal Arbitral do Esporte divulgou há poucos minutos a ampliação da pena do Guerreiro para 14 meses estar fora da Copa. Eu achei que iam perdoar por causa da Copa. Ele é o grande jogador do Peru. O Peru está retornando aos mundiais. É um pessoal que favorava uma pena mesmo. E não cabe mais recurso, porque o julgamento já foi na última corte. E ontem ele dizia ao sair de campo que ele era inocente e não temia por essa punição que, agora você confirma, está acontecendo. Hoje o Grêmio torce pelo empate entre Fluminense e Botafogo. Porque se o Fluminense ganhar, o Fluminense passa do Grêmio, vai a 10. Esse é o futebol brasileiro. E o Botafogo vai a 8, que é o que o Grêmio tem se der. E o Botafogo passa do Fluminense, vai a 8, meu time. Vai a 8. E chega junto, praticamente, o Grêmio. Junto. Então veja que o campeonato está aberto. O Grêmio está titubeando, está perdendo a oportunidade de realmente ganhar um campeonato, porque, teoricamente, esse ano está mais fácil do que o ano passado. Tem aí o Palmeiras, o Corinthians, o Grêmio e o Cruzeiro. Flamengo, alto e baixo. Aproveitou os momentos de largada de competição, mas tem um time, eu acredito, desses aí, o mais limitado. Dependendo de alguns jogadores, como o Diego. Enfim, então eu acho que o campeonato está aberto. Outra coisa, não é pegar no pé do Grêmio nem nada. O Grêmio está encantado com esse negócio de posse de bola. O Grêmio teve 75, 77% de posse de bola. O Internacional, no Grêmio, que fez 2x0, com um time fraco, teve 68% de posse de bola. 68% teve o Internacional. Hoje me lembrou o padre Leandro, direto de Roma. Também porque o Grêmio abdicou de jogar naquele jogo. É, lá. Levou um resultado elástico da Arena e achou que lá não ia acontecer nada. Quando viu, a coisa enfeiou. Mas também não se propôs de jogar. Como é que... Vamos ser sinceros. O Inter pode tirar proveito desse esquema tático que fez, porque o Lucas é atacante. O Rossi é atacante e o Poter, que não jogou, é atacante. Então, eu gosto muito, quero deixar bem claro aqui. Estou torcendo que o Adair continue com esse 4-3-3. Que é o do Liverpool, que é o do... Claro, com jogador diferente. Vou comparar o Salah, o Firmino e o Mané. Quer dizer, um ataque, realmente o melhor ataque. O Salah passou o número de 12. Mas a ideia, me parece, e isso o Liverpool faz, bem fortalecido os três no meio de campo e os três agudos. O Poter pode, e é, está jogando na direita, Poter, Leandro Damião e Lucas. É o que eu já queria, só que quando eu estabilizar a equipe, e esse resultado de empate para o Internacional é muito bom. Uma semana mais calma, Fabrício, não é? Tu sabe o que quero me trazer também. Pode treinar bem toda semana. Mantenha a base da equipe. Já a defesa já começa, o Moleto chegou pesado, aí já está mais mago. Bem, bem melhor. Quer dizer... Eu achei o melhor do Grenal, Moleto. O futebol europeu, quando coloca o 4-3-3 para atacar, mas quando defende também, muitas vezes, é 4-2-3-1, ou 4-1-4-1, para defender uma coisa, para atacar outra coisa. Agora, claro, os jogadores têm que ter essa mobilidade, têm que ter essa facilidade. E me parece que o Itaú Sol tem tudo para pregar o 4-3-3, que seria uma novidade internacional. Mas tem que fazer bom, né, Cacero? Mas tem que fazer bom. Tem que ganhar. Sem jogo sem fazer bom. Tem que ganhar do Chapecoense segunda-feira. E esse jogo é decisivo para o Inter. Foi bom até o Chapecoense ganhar do Flamengo, porque ele não vem como morto aqui. Caso contrário, ele viria... Ah, o Chapecoense, o Chapecoense... Viria desesperado. ...times em médio. Não, é um time que está aí, vem se consolidando. Bem, daqui a pouco nós teremos o compacto do Grenal, os lances polêmicos, a confusão no final. Mas eu só estou perguntando já, desde sábado, o que o Internacional vai fazer com o D'Alessandro? Porque não é possível com o D'Alessandro. Uma hora deu um soco no jogador do Flamengo, achando que é um soquinho. Ontem deu um soco, sábado deu um soco no pescoço do Luan. Ah, mas o Luan foi debochado, o Esporte Interativo tem uma câmera aérea que mostra e tudo mais. Tá bom. E tudo certo. Agora, a ponto de chegar a soco, hein, Fabrício? É complicado, né? É, e a gente sabe também que naquela semana antecedendo o Grenal, a gente teve também aquele assunto que estavam pedindo para parar um pouco da polêmica nas redes sociais, entre os jogadores, entre os diretores. E aí a gente tem esse tipo de atitude logo depois do apito final. Será que o Inter pediria para o Grêmio diminuir, pagaria esse vale? Olha, eu, pelo que eu ouvi, parece que teve essa repercussão, esse assunto. Eu acho que é um certo exagero, isso. Daqui a pouco é assim, é eu, sou amigo do Fabrício, estou ouvindo a Corante. Pô, Fabrício, dá uma segurada. Mas foi assim, foi uma coisa no privado, mas repercutiu. Não vamos acirrar os ânimos numa semana Grenal. Assim, entre todo mundo. É, mas aí é o seguinte, né? Quem divulgou para a imprensa também, vou te dizer uma coisa, né? Uma lealdade, assim, ao interlocutor. Mas tu sabe que eles divulgam, né? Mas aí é o seguinte, né? Eu te peço para o bem do espetáculo e tal, para não acirrar os ânimos, aí o cara passa para a imprensa, bom, aí vira deboche. É, isso aí. Olha lá, estão tão desesperados, estão pedindo até para diminuir a flauta. Não sei. Achei bem forçada. É que a flauta, esse comportamento que vocês estão trazendo aqui, não confere muitas vezes, desde o Renato, com as coisas que são faladas antes do jogo. Que pedem calma, o torcedor não brigando, fazem campanha da paz. Aí depois de uma declaração dessa, volta tudo para a gente social e de novo a animosidade. Então tem que ter muito cuidado. Nós que trabalhamos com futebol, nós temos que ser responsáveis quando declaramos alguma coisa. Equilíbrio, Cassiá. Isso. Equilíbrio. Então tem que ter muito cuidado. Porque hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa. Eu fiquei surpreso com o Renato. O Renato está querendo treinar a seleção brasileira, tomou um pau em nível nacional aí na Sport TV, na Fox, que andou para trás. E a ESPN bateu forte também. E a ESPN bateu forte também, porque o Renato não precisa mais disso. Está aí jogando bem o time dele, é considerado o melhor da América. O Renato não se discute, é só trazer vitória como jogador, um dos maiores jogadores do Brasil. Mas ele lá também tinha alguns comportamentos conflitantes. E se ele começar a trazer isso para o treinador, vai na toalinha. Ele vai prejudicar uma carreira que está nascendo muito bem. Ou seja, muito boa. E que não sabe se vai ser reproduzida em outro clube. Porque é muito difícil o futebol. Isso não é para qualquer um. O que ele acertou no Grêmio não quer dizer que ele vai acertar no outro time. O Jorge está passando dificuldade lá. E está no pau mesmo, todas as contratações. Então tem que ter muito cuidado. Agora, manifestações. Abraça o colega antes do jogo. E depois do jogo. Isso pega muito mal. Não é bom para o profissional. Não é bom. É, o próprio presidente do Grêmio. Aliás, tem três episódios do presidente do Grêmio só que eu lembro. Um do Willian, que ele queria usar o código penal contra os jogadores de futebol. O outro, depois do jogo do Lanús. Que ali, até acho que foi uma proteção acertada. Que o Grêmio podia perder o título da Libertadores. E a de ontem, de sábado. Eu achei desproporcional. Ah, o Gisele ficou muito. Não tinha como ganhar hoje e tal. Mas chamar o cara de Leviano. Possivelmente tenha vindo para cá com má intenção. Não sei o que. Três casos de eleição, suspeição. Já pegou mal esse termo suspeição em tempos atrás aí. Pois é. E aí, o Careca. É, o quarto episódio. Mas aquele episódio do Eber Roberto Lopes era no privado, né? Não foi uma entrevista coletiva. O jornalista foi um sacanho. Não, eu digo de suspeição aquela vez que o Roberto Melo levantou o jogo do Diego Real lá em Caxias. Te lembra? Ah, sim. O campeonato está sob suspeição depois desse lance aqui. Lembra disso? Também exagerou. Exagerou. Também exagerou. Ora, sob suspeição, um campeonato. A gente tem notado. Isso não é novidade no futebol gaúcho, né? Já passamos por várias. Porque quando um clássico não se determina para um ou para o outro lado, ou não se determina com aquilo que uma camada achava que devia ser assim, né? E futebol não é assim, não tem lógica. Se tivesse lógica, não precisava nos ir a campo. Nem está falando aqui. Se tivesse lógica, nós íamos fazer tudo. Adivinha, adivinha. E às vezes a gente tenta adivinhar e não dá certo. Sei. Porque o futebol é assim. Isso que é interessante. Então a gente tem que ter cuidado em avaliar. Às vezes a gente olha só para o time da gente. Não, tem que olhar para o time do adversário também. O Grêmio já fez isso. E muitas vezes, vocês trouxeram aqui, quantas vezes o Grêmio tinha um time bom, mas não era superior. E através de uma mobilização, de uma superação, acabou ganhando título. E o Inter também. E assim mesmo em épocas que muitos tiveram times bons, vou lembrar aquele que nós quebramos em 77, o Inter ganhou de 69 até 76. Ninguém discutia que o Internacional era o melhor. Mas o Grêmio, assim mesmo, o Grêmio de vez em quando ganhava do Inter. Ganhava 2 a 0, 3 a 1, puse a 15. E empatava, confundia, complicava. Mas quem era melhor? Era o Inter. E hoje é o Grêmio melhor. Isso não quer dizer que vai ganhar todos. Agora, quando é do título, aí tem que ganhar no confronto direto. É o que acontecia e o que acontece agora. Por que o Grêmio quis fazer uma reviravolta esse ano? Porque não basta dizer que é melhor, tem que ganhar títulos. É isso aí. E quando os títulos surgem, automaticamente o time aí consolida. É melhor, sem dúvida. O que é nessa? É melhor dentro do campo e é melhor porque levou o troféu, ganhou o campeonato. Então o Grêmio é melhor, isso ninguém discute. Vamos ver os nossos polêmicos, não esquecendo que hoje, às duas da tarde, tem convocação da seleção brasileira. E nós vamos projetar aqui o que o Tite poderá fazer de diferente. Esse aí, Fabrício. Muito pênalti. Esse foi o mais pênalti dos levantados aí pela crônica e por quem assistiu o jogo. E esse? Esse é a interpretação. Porque ele vai fazer um cruzamento e o Cuesta vem no movimento e esse aí foi um tropeção. Nada. Não foi nada. Nada. Isso aí o Everton correu o risco do árbitro estar por perto, apitar o jogo, parar e cartão por simulação. É. Mas e aí? Não. Também não. Bate na bola e o Luan já vai para o chão. Sim. Esse é o do final do jogo? Metade. Esse é o último. É o último. É o último. Metade do segundo tempo. É o último lance. É. Mas o do Cortes, ele estava bem colocado. É que eu queria... Mas aí dá a impressão que ele não toca na bola. Não toca lá. Olha lá a bola. Vai lá. A bola vai para o outro lado. Ele bate com o pé esquerdo. É que eu queria colocar assim para quem está nos assistindo e para quem viu o jogo no sábado. Depois acompanhou a repercussão toda. O Wilton Pereira Sampaio, ele ficou praticamente 15 dias dentro de um estúdio como a gente está aqui, com vários monitores fazendo análise. Pênalti, não pênalti. Cartão amarelo, cartão vermelho. Simulação. Como se fosse um laboratório para os árbitros de vídeo da Copa do Mundo na Rússia. E isso sem botar um calção, dar uma corrida, ir para campo, praticar aquilo que ele faz, que é ser árbitro de campo. Ele ficou mais de um mês certo. E isso aí pesou muito para ele chegar no Brasil na semana passada e já estar designado para um jogo do tamanho que era o Grenal 416. Mas aí era o árbitro certo na hora errada. Isso que eu vou falar, mano. É eu. Fala isso. Era o árbitro certo na hora errada. Isso aí. A comissão de arbitragem avaliou mal essa escala. Porque, primeiro, era o primeiro jogo do Hilton de árbitro em um Grenal. Era o Zé Capitano. Ele era um novato no Clássico. Então ele já sabia como funcionava, mas tu chegar para apitar esse jogo depois de um tempo sem estar praticando, sem ritmo de jogo e sem a tal embocadura que a gente sempre preza para a arbitragem... Ficou um mês ouvindo o russo e chega aqui apitando o Grenal. Foi um risco muito grande que a comissão pecou nessa escala. O Zeca também foi direto para o Grenal. Por isso que eu disse que era o Zeca apitando. Vocês, quando apitam, e é natural, sabem quando o jogador quer acabar a falta. Às vezes é falta, ele se atira antes ou se atira junto com a falta. Certo? Certo. Eu vou no lance mais polêmico do Cortes. O Cortes cometeu um erro. A falta estava consolidada, mas ele também ajudou e se jogou. Ele valorizou a queda. Ele valorizou. Aí que eu acho que eu confundi o arbitragem. Ah, pode ser. Porque a bola era dele, podia ter feito o gol. Sim, podia seguir. Acho que agora a gente vai ter o lance daqui a pouco. Então aí na televisão, eu vi na televisão, não consegui com clareza de que houve a intenção, mas que ele se jogou depois, também ele forçou. Ó, já saiu virando. O que é o toque, mas aí ele... Exato. Já sai virando o ar. O contato para, ele já sai virando, caindo. Ele está no movimento para já concluir no gol. Sim. E aí se ele... Até poderia. É que sabe o que fica ruim para o Wilton Pereira Sampaio? Que os três lances foram contra o mesmo time. É. Não tem nenhum lance. Fosse dois a um. E aí é o seguinte, nenhum o Internacional pode reclamar. Porque o Inter não atacou. O Inter nem perdeu a linha cheia. Não, e assim, Reck, a outra coisa que a gente vai bater muito durante todo o campeonato é aquela coisa que a gente quer saber por que os clubes... Esse aí é nesse lance. Por que que os grandes clubes do Brasil não quiseram o VAR e continuam com a ideia que o árbitro adicional de gol pode ajudar. Os árbitros adicionais, infelizmente, no brasileiro, eles não estão tendo o poder de decisão. Estão até confundidos muitas vezes. Então, isso é muito ruim. Eu vou colocar para vocês uma situação que eu passei. Uma vez eu estava fazendo um jogo na Arena da Baixada, Atlético-Pranense-Palmeiras, com um árbitro muito experiente, um árbitro de categoria. Eu vejo o lance que o jogador, ele é calçado por trás e eu cravo. Então, pênalti, pode botar que é pênalti, daí ele me lança assim no rádio. Será? Tudo bem. Fomos para o vestiário, o delegado do jogo, que é o técnico da arbitragem, cobrou. E aí, fulano, por que que tu não marcou o pênalti? Tu assinalou, Fabrício? Agora é tudo com ele. Depois daquele jogo eu pedi para não fazer mais o adicional, porque eu era um cara assim, eu não apitava bem, mas eu era chato. Eu era bem chato. Então, eu disse assim... Eu falei assim para a comissão de arbitragem, eu não tenho mais interesse em ser o adicional, porque a gente crava uma informação e o cara fica na dúvida como será. Aí, depois daquilo ali, conversei com o Sérgio Corrêa, que era o presidente da comissão na época. Então, tá, tu só quer apitar, eu só quero apitar. Tu vai apitar onde a gente escalar, pode me apitar onde... Pode me colocar onde for o apito. Eu comecei lá de novo na Série B, e aí depois de 2013, 2014, foram os meus melhores anos na arbitragem, porque eu consegui me impor dizendo que eu não queria mais fazer aquilo, por quê? Porque eu te dou a informação, Cassiá, e tu não vai naquilo que eu estou te passando? Aquilo ali é uma equipe. É uma equipe que tem que contar... Não dá o nome do árbitro? Não, não dá. Mesmo que dê pra buscar a escala aqui, né? Não dá porque ele é meu colega, ele é meu amigo, e eu acho que foi um equívoco que ele cometeu, porque ele continua sendo um árbitro de alto nível. Deve ser o Voad. O Daronco é contemporâneo. Mas às vezes o São Jean, o Voadem, o Daronco... Não, e eu trabalhava também com árbitros de outros estados. Então, pesquisei. Era jogo da Série A. Sim, jogo da Série A. O Maurício já vai te pegar ali. Daqui a pouco eu pego mais... Não, 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 não. Não, mas o Maurício quer preservar. Não, eu quero preservar, mas o que eu quero, Maurício, é assim, eu quero que a arbitragem possa trabalhar com uma equipe. Tu tem que confiar muito nos teus assistentes, no teu quarto árbitro, e principalmente nos adicionais. Pois os adicionais vão te dar a informação. Eles estão parados, eles não estão na velocidade do jogo, naquela adrenalina. Eles podem friamente dizer foi ou não foi. Nesse caso, Fabrício, será que não seria uma solução colocar árbitros de uma graduação similar dentro do quadro em todas as funções? Não, porque tem muita vaidade. Onde teve um lance mais ou menos parecido com esse porteiro, é o árbitro gaúcho. Flamengo e... Voado, Arbito? Voado. Ficou muita dúvida. Não foi. Não foi. Não, não foi. Exatamente. Mas o homem só não caiu. Parece aquelas coisas de tirada. Parece aquelas coisas de pelada. O cara está correndo para, pediu a falta. O cara tocou aqui. Não, o que é isso? O cara tocou aqui e ele parou. Mas eu ouvi uma análise agora, não me lembro onde foi. Eu tenho que ter cuidado. Ontem eu passei das 3h30 até as 11h da noite na frente da televisão. Então eu já estou meio tirado. Eu não sei quem foi que disse. Vendo futebol. Vendo futebol. Aí é o seguinte, o cara no meio do campo dá aquela falta. Por que não vai dar a dentária? Porque primeiro é o voado. Eu acho que era um debate na foto que dá para o cima. Ele não dá qualquer falta. O voado e ele não dá aquela falta no meio campo. Ele não dá qualquer falta. E o outro detalhe está... Não sei, alguma coisa que não bateu ali bem na hora. O outro detalhe que está prejudicando muitos árbitros é a mania do jogador brasileiro de cair. Ele muitas vezes cai abraçado na bola quando é a falta. Isso aí. Causa um transtorno enorme. Para a arbitragem. Aí tu vai dar, tem gente que até não dá. Mas aí tu está no Maracanã com 60 mil, o cara cai em cima na bola. Cassiá, há muito tempo... Não foi o Roger Goulart que deu uma jogadora. Estão caindo muito. O Bandeirinha, quem era o Bandeirinha? Parece que foi o auxiliar que marcou o Pedro. O Causa. Era o Causa que estava lá. E o reserva não é o Goulart? Não, o Goulart era o adicional. O adicional. Não, mas eu digo assim, Cassiá, há muito tempo... O Causa é muito bom, Bandeirinha. Há muito tempo o futebol brasileiro é assim, o objetivo principal não é o gol. O objetivo é sacanear a arbitragem. Eles acham muito bacana ver o árbitro ali, com o nariz de palhaço, a gente vai enganar aquele cara ali, porque isso que é o bacana do jogo. Isso na Copa pode ser um dos nossos empecilos. Tá, mas o que foi isso que mais te encheu o saco pra tu parar de apitar profissionalmente? Porque agora tu apita só no final de semana no convite. Quem quiser contratar um bom árbitro, tu tá aqui. É verdade. E que bom que tem bastante convite. Ah, é que são 20 anos que eu fiquei aí... Mas é mais perigoso apitar esses amistosos? Nada. Tu vai lá e apita o jogo e tá tudo certo. Na paróquia e coisa. Tchê, esses tempos eu estive lá em Barra Funda, depois de Sarandí. Barra Funda. Barra Funda. É onde lá, onde tem a chave de Sarandí. Altíssimo nível, Cassel. Campo bom, vestiário bacana, casa cheia. E outra, os públicos desses jogos do interior, vai muito mais gente no galchão. Mas muito mais. 3 mil pessoas tinham lá. É festa, é uma rivalidade, é uma festa, é uma festa. E o prazer de apitar futebol continua comigo, eu gosto muito disso. Então só não gostava mais de quem me dirigia, de quem me escalava, de quem me avaliava. Mas sei que o trabalho é feito de forma séria. O Fabrício citou no início do programa o lance do Santos, goleiro do Atlético Paranaense, que pegou o telefone no minuto de silêncio. Hoje o Santos concedeu uma entrevista coletiva, aquilo lá era uma ação de marketing de uma patrocinadora de transporte, de mobilidade, enfim. E existia o planejamento de realizar essa ação no Granal com o Danilo e o Marcelo Groi, mas por algum motivo na hora H não saiu. Mas não era só no jogo do Atlético. Ele perdeu o azar que ele falhou em um ou dois lances. Então ele quis fazer um marketing, mas saiu contra ele. Ele vai ser penalizado duas vezes, pela arbitragem e pelo clube. Mas a arbitragem não colocou na súmula. Aquilo não é permitido. Vai colocar. E o clube dele... Não é permitido e se faz uma ação de marketing. Não, e tu imagina o Fernando Diniz, chato como é, o que deve ter cobrado desse cara no fim do jogo. Mas ele sabia. Ele sabia. O Fernando Diniz sabia da ação de marketing, tanto que na entrevista coletiva, um representante da empresa, agradeceu ao Diniz e ao Santos pela dedicação e por colaborar. O Santos é o goleiro. O goleiro 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 é o goleiro é o goleiro. Mas aí é o seguinte. Mas se não pode, como é que vão fazer um marketing em cima do que não pode? Aquilo ali não ficou bem. Eu acho que o Atlético vai tomar providência. Porque acabaram perdendo um jogo... Isso aí. Num detalhe... Estavam bem e o time já não é mais aquilo que se esperava. Perder um jogo em casa, de virada, se não me engano. Mas transporte por aplicativo, mas o que ele ia chamar o Uber? Não, não, não. O 99? Uma transportadora do Cabo Maurício. É uma ação do Uber, que patrocina a greve, o Inter, patrocina o Atlético Paranaense. A situação ali, Reque, é porque nós estamos no Maio Amarelo. Aqui em Porto Alegre, quem passa ali pela Ipiranga, por exemplo, tem carros pintados de amarelo. É para mostrar que um minuto de desatenção no celular pode ser fatal. Acabundo. E para ele não seria fatal. E para o goleiro não seria fatal. Foi fatal. Acabou sendo fatal para ele. O jogo acabou traindo. O anti-mark. É o anti-mark. Não, mas é o mostrar. Olha, você não pode estar com o celular na hora errada. Torcedor do Atlético. Ah, bom. Você não pode estar com o celular dirigindo. Você não pode estar com o celular em um gol. Mas como é que pode? Aí virou contra. É isso. Mas não é que pode. Não pode e pode. Era para mostrar o quanto isso causa de desatenção. Sim, meu caro. Isso aí o Atlético pagou o ganho da Uber. O torcedor do Atlético deve estar hoje olhando. Não, mas isso, Cassiá. O Santos pegou o celular no minuto de silêncio. Antes da bola rolar. Quando tem o apito de termina o minuto de silêncio, ele joga o celular e segue o jogo. Não foi ele que pegou o celular durante o jogo. Então ele não pegou na hora errada no celular. Não, não sei, não. Não, mas é que é aqui. A ideia da ação é você estar no gol e não pode estar com isso. Vou te explicar. Muito é o marketing. Muito complicado. Não, mas eu queria contar uma historinha para vocês. Uma vez eu fiz um jogo. Pegou o celular também? Não, deixa eu te contar. Aí toda hora um goleiro fazia assim para mim. Aí tu acredita que por debaixo da luva ele tinha um reloginho daqueles de mulher pequenininho? Aí eu cheguei assim... O que tu está fazendo com esse relógio aí? Não, é que tu vê que nos últimos jogos a gente está sendo muito prejudicado no tempo. Tá, mas então tu pode tirar esse relógio que no meu jogo tu não vai usar relógio. É que a luva vem, né? Imagina que a cabeça dos caras, né? A luva vem até lá embaixo de cima. O cara com o reloginho da avó dele, aqueles pequenininhos assim, e fazia toda hora. Deu, não, não, pode tirar aqui. Não, só faltava depois do jogo. É, o equipamento não vai usar o relógio. Já está em 50 mil, professor. Já já voltamos projetando também a seleção brasileira. Hoje começa a Copa. Hoje já vão dizer, esse Tite já convocou esse cara aí, você é do empresário e tal. Hoje começa o show. Poma não levou o fulano para a Copa. Agora, o que é o samba do crioulo doido é isso aí. Se levar vai tomar pau, e se não levar vai tomar pau também. Inventa de convocar três do mesmo time para ver. Já voltamos. Muito bem, olha aqui, ó. Vamos ver se vocês concordam ou discordam. Goleiro, Alisson, Ederson e Cássio, ou Neto, ou Groen, né? Não tem mais nenhuma outra possibilidade. O que está em aberto é nesse terceiro goleiro, né? Eu acho que vai o Neto. Ou Cássio, ou Groen, ou Neto. Eu acho que vai o Neto. O Neto pela experiência de Europa, né? Aí até é muito... Sem discussão, porque o goleiro titular já está definido. Para ir para a Copa, para a reserva, eles estão mais ou menos no mesmo nível. O Cássio é de confiança do Tite. É. O Groen está atravessando uma fase sensacional. Eu acho que ele é melhor do que o outro aí, que é do Cite. O Ederson. O Ederson. Eu acho que ele é melhor. Mas o Tite não vai mudar muito aí nesse caso. Agora vê o que é o destino, né? Os caminhos e os descaminhos. O Tite liberou o Cássio para jogar no Grêmio no lugar do Marcelo Groen. Olha que frase. Isso mesmo. Eu lembro disso aí, Rick. A carreira de atleta dá muita volta. O Tite liberou o Cássio para jogar no Grêmio no lugar do Marcelo Groen. Posso dar minha lista aqui? Pode. Tá. Então dá a tua. A minha é Alisson, Ederson e Groen. Tá. Danilo, Fabinho, Marcelo e Felipe Luiz. Danilo, Fabinho, Marcelo e Felipe Luiz. Não vai o Fagner? Não. Mas vai. Mas eu não gosto dele. Ah, não. A tua. Ah, não. A do Tite. Não, não. A lista de Fabrício vai escorrer. Treinador Fabrício vai escorrer. Aí depois, Jeromel, Thiago, Miranda e Marquinho. O Marquinho não pode ser o titular da seleção. O Brasil não vai ser campeão com um zagueiro tão leve como o Marquinho. Ele não tem estatura de zagueiro. E depois, o bom jogador. Só um pouquinho mais. Seria Thiago Silva e Miranda, então, os titulares. Ou Miranda e Jeromel. Tá, mas tu levaria o Marquinho igual. Sim, levaria igual. Quem é que sobrou aí? O Rodrigo, do São Paulo? O Rodrigo Caio e o Gil. O meio campo é com o Fernandinho, Paulinho, Fred, Arthur, William, Renato Augusto e Coutinho. E o ataque com... Calma, calma, calma. Quem é que sobrou aí? Quem é que sobrou? Sobrou da minha lista. Então tu botou o Fred e o Arthur aí. Quem é que sobrou? Não, eu botei Fred ou o Arthur. Ah, ou o Arthur. É, ou o Arthur. William, Felipe Coutinho e Douglas Costa. Isso, isso aí. E o Douglas Costa, pra mim, foi como atacante. Neymar, Jesus, Firmino e Douglas Costa. Tá, o que eu acho que ele vai levar... Danilo, Fátima... Marquinho fora. Eu acho que ele leva Danilo, Fátima, Marcelo e Felipe Luiz. Ou então leva três... O lado esquerdo tá definido. Já vinha assim e vai continuar assim. Ou então ele leva três, que o Marquinho joga por ali, o Caio, o Rodrigo Caio pode jogar por ali também. E aí leva cinco zagueiros. Miranda, Thiago Silva, Jeromel e Marquinhos. Zagueiros. E meio campistas, já certos. Isso aí eu acho que não tem dúvida nenhuma. A lista do Tite. Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Fred, William, Felipe Coutinho e Douglas Costa. E veja só. E na frente, Neymar, Gabriel Jesus e Firmino. Eu coloco todos pra uma vaga agora. Arthur, Rodriguinho, William José, Tyson, Diego Souza, Diego do Flamengo, Juliano, Luan, Paquetá e Rodrigo Caio. Eu tenho discussão aí sobre o Fred. Eu acho que ele não é o volante pra seleção. Tenho discussão sobre o Tyson. Eu vi dois jogos do Tyson. Um ele jogou na frente e outro jogou no meio de campo. Qual é o que vocês querem? No meio de campo armando. Nunca vi o Tyson armando. Então, tem que ter muito cuidado. Não vejo... Eu acho que... Aí que tá o grande X da questão. Tu não levar o Arthur pra levar o Fred, é muita diferença. Muita diferença. Tu não levar outros jogadores... Eu acho que o Fred tá certo e o Arthur ainda não. Nós temos que ser sinceros aqui entre nós. Copa é um torneio. Muito rápido, né? O Tite faz certo. Aí eu já nem dependo mais desse grupo. O Tite faz certo quando busca o coletivo. Nós não temos mais seus Ronaldinho, os seus Ronaldo, os seus Romário. Não temos mais excepcional. Nós temos bons jogadores na frente, que são quase juvantes na Europa. Coisa ao contrário disso que eu citei. Eles eram astros e liquidavam. Nós trabalhávamos, a seleção trabalhava pra eles. E por isso nós ganhamos. Os caras fora de sério. O Filipão botou o Edmilson de terceiro zagueiro, praticamente um volantão. O Parreira saiu daqui, chegou lá, tirou o Raí, botou o Mazinho junto com o Dunga e o Mauro. Zinho, porzinho. E automaticamente ele fechou o meio de campo, porque tinha atacantes que decidiam. Nós dependemos do Neymar. Agora, qual é o Neymar que vai jogar na Copa? Numa parada longa dessa. Qual é o Neymar? É o que cai bastante ou o que vai jogar, vai decidir? Goleador é o Neymar. O Cotinho, a prova está que ele saiu do time dele. Nós temos que ser sinceros. Nós não estamos só com a peneira. O Cotinho, um baita jogador, mas é meio de campo. Ele saiu do Liverpool e o outro continuou o mesmo. Não ganhou mais velocidade. Mais velocidade com o Chamberlain. Automaticamente não perdeu nada. Muito considera que melhorou. Então era um complemento. O outro ali, o que joga no City, o que joga pela direita. Firmino? Não, não. No City. O Fernandinho? É, Lincoln? Como é que é o nome? Vê aí, vê a relação. Os atacantes. É o William do Chelsea. O William do Chelsea. Ele também vem fechar o meio. Não é atacante. Então tem que ter muito cuidado. O Firmino foi uma grande novidade, que ele cresceu junto com o Salah e o Madele. Ele cresceu, participou mais. Então muito cuidado que nós... Aí o Tito acerta. O conjunto. Nós não temos mais craque para decidir sozinho. Já voltamos, já voltamos. Grenal 0x0. Sábado, 51.870 torcedores presentes. Grêmio é o quarto colocado. Internacional caiu lá para a 15ª colocação, 16ª colocação o Internacional. No momento do jogo estava em 15º, agora está em 16º o Internacional. E ainda o Botafogo pode disparar e o Fluminense pode disparar e tal. O Internacional a tendência é que entre na zona, porque joga na segunda-feira contra a Chapecoense. Não deixando passar também a arbitragem de sábado do Wilton Pereira Sampaio e sua equipe de Goiânia, o que levou ele aos erros também foram as muitas intercorrências no jogo. Danilo Fernandes, somando todos os tempos que ele parou para repor a bola em jogo, girou quase em 2 minutos e 40. E não recebeu o cartão anel. Ele pediu o cartão anel. A gente teve também muitos conflitos na bola parada, tanto por parte do Grêmio como do Internacional, e ele em nenhum momento chegava para espanar os caras. Como os gaúchos fazem aqui no Grêmio. Mas eu não gosto de gaúcha pintar. O Fabrício tocou num assunto que é importante citar. Quando o Grêmio goleou o Serro, o Serro levou dois cartões de cara e não fez mais faltas e terminou em campo. E o Lustor apitou muito bem. O Santos veio aqui e também não fez falta nenhuma no Grêmio. O Grêmio goleou. Era lógico, o Inter deve ter feito mais de 20 faltas. A soma das faltas, mais de 30 faltas. Sim, sim, sim. E isso é o Grêmio que sempre aconteceu. 27, parece que foi o Caciado, por parte do Inter. Exato, exato. Então, assim, são muitas intercorrências. E aí o árbitro foi deixando aqui, foi deixando ali, quando viu o jogo, virou a confusão do final. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para seu veículo. E você pode abastecer no Posto Boqueirão e no Posto Universitário a gasolina OctaPro. Abasteça 10 litros de OctaPro e ganhe um brinde exclusivo. Confira também a loja de conveniência. Espaço agradável para o lanche e cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. Posto Boqueirão fica em Canuas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP. E também aqui, em frente ao Campus da Umbra. FAC Materiais de Construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue agora. Televendas 34666133. Acesse o site. Faxi.com.br Golaço. Acessoria ao consumidor. Defende os consumidores na redução da prestação do veículo e outros financiamentos. Reduz de forma imediata em 50% a prestação do veículo. Ligue agora. Consulta gratuita. 0800 606 1616. Um cliente da Golaço financiou um veículo com prestação de R$ 950, reduziu imediatamente para R$ 475 e a vantagem inicial foi de R$ 20 mil. Ligue agora. Garanta. 50% de desconto na prestação do seu automóvel. 0800 606 1616. Se você, consumidor, quer acabar com juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos, com redução imediata de 50%, ligue agora. Consulta gratuita. 0800 606 1616. 0800 606 1616. Funerária São Miguel. A mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Eu me penso, mas ninguém escapa. Ligue 24 horas. 3-2-2-2-12-65. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com o seu infortúnio. Afinal, são mais de 40 anos de credibilidade. Se quiserem deixar o cheque aqui da entrada, já o entrego lá. Não, o teu pré-datado está comigo, tá? Como quem disse, tu confia na função de ganhar, mas não é hora ainda. É, ainda não. Não é hora de serviço, mas que demora. É isso, né? Próximo compromisso do Grêmio amanhã. 9h30 Libertadores da América. Cinco titulares apenas viajaram. Marcelo Groi, Jeromel Kahneman, Bruno Cortes, Ramiro. Groi, Madson, Jeromel Kahneman, Cortes. Michel, Jailson, Camilo, Cícero, Alisson e Tony Anderson. Provável time do Grêmio. Campeonato Brasileiro. O Grêmio joga agora com o Paraná, o Internacional, com a Chapecoense, na próxima segunda-feira, 8h da noite. O atacante William Potker volta à equipe. Da Alessandro também. E o Edenilson tem alguma possibilidade, mas não é a tendência. O Internacional marca a 8h33, 513 minutos no total. Cinco jogos sem fazer gol. Vitória, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo e Grêmio. O último gol foi marcado na estreia do Brasileirão, quando venceu o Bahia por 2x0, com dois gols de Nico Lopes. Hoje, os primeiros colocados, como já destacou, o Cassiá, Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro com 10. Hoje, o Fluminense pode ir a 10. O Grêmio tem 8. O Vasco tem 8. O Botafogo pode ir a 8 se ganhar do Fluminense. O Vasco tem 7. Fluminense, Cruzeiro 7. Esporte 7. São Paulo 7. E os quatro remachados hoje, Bahia, Vitória, Ceará e Paraná. A Argentina divulgou, Rek, agora pela manhã, a lista de 35 pré-convocados pelo São Paulo para a Copa. O Kahneman está fora dessa lista, então não há risco dele servir a Argentina. Como isso? Como isso? Pois é, aquele zagueirado ruim da Argentina. Mas poderia perder o Grêmio. Otamendi, Funes Mori, meu Deus. Que nunca correspondem. Não jogou no Boca, não jogou no Rio. A lista definitiva da Argentina sai na próxima segunda. Por isso, nós temos 35 nomes da Argentina. O Tite hoje vai divulgar só os 23, já é a lista final. Mas eu já dei uma com 35 aqui. Vamos à confusão pós-jogo, hein? Fabrício. Ali. O Grosjão. É, Rek, a questão do sinalizador. Sinalizador. Eu sou da época do Grosjão, hein? Eu achei 15 jogos pouco para esse torcedor do Grêmio. Esse tipo de situação, ele deveria receber a punição de ser banido eternamente do futebol. Porque se pega em alguém, aí já muda também o agravante. Aí ele deveria responder por tentativa de homicídio. Ele é de centrozinho e vai responder na delegacia de Lajato. Não é arvorezinha? Arvorezinha. 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 Ele fica perto de Lajato. Então, é muito perigoso. Mas essa punição não é uma punição do clube. Se ele for o sócio, ele pode ser ainda punido pelo Grêmio, né? Mas tem que ser banido, Maurício. Esse tipo de situação não pode ter nos dias de hoje. Olha o seu grupo ali, ó. No campo de futebol. Ou daí... Profissional ainda. O Maico puxando o Renato, porque o Renato não precisa nem se meter ali. Ali, aí o cara já apanhou de montão o cara que atirou o sinalizador. O Marimbondo pegou no olho ali. Olha ali, ó. O soco do Lua. Do D'Alessandro. Do D'Alessandro no Lua. É. Vai ser denunciado... Ali. Pelo STJD. É, porque a gente tem como exemplo o caso do Edilson com o Dourado, que foi o punido. O D'Alessandro deve passar por isso também. Agora o Edilson pegou uma pena severa porque ele surrou o Dourado. Pegou no rosto, né? E tudo. E machucou bastante. Depende do que o juiz vai colocar na súmula. Acho que nem depende. Eles vão pedir essa imagem. Não, ele já tem a imagem. Ele não colocou nada. Ele não colocou nada. O tribunal que vai pelas imagens fazer um julgamento. O procurador já disse hoje que já assistiu essas imagens. É uma obrigação denunciar o D'Alessandro. Então o D'Alessandro deve chegar no tribunal com dois julgamentos. O do Flamengo e esse. Mas o que está acontecendo com o D'Alessandro? Hoje me perguntou um torcedor. Ele não está querendo ir embora? É, REC. Acabou de ser uma situação complicada. Ah, mas é que daqui a pouco tem uma proposta na China. Está se envolvendo em muitas confusões. Sei lá. Porque não é possível. Ele foi atrás do Paquetá. Agora esse outro lance não tem. Daqui a pouco fica impossível de defender, né? É. Porque o próprio Internacional vai usar que imagem para defender o D'Alessandro. É que dentro da tua linha eu gosto muito do D'Alessandro. Eu acho que ele foi importante na vida internacional. Ele ainda pode render. Mas eu agora, eu acho que o Dair tem que afastá-lo um pouco. Não mexer na equipe. Bota o Pote. Deixa um ataque com três na frente. Permanece essa boa marcação no meio de campo. Tira o Rossi e bota o Pote. Exato. Só. Só. E o D'Alessandro vai esperar um pouquinho no banco. O Dair está te assistindo. Porque eu não sei qual é a volta do D'Alessandro. Se vai ser um jogador... Ele está numa pressão danada. E ele está um pouco perturbado. Não sei se ele está confundindo as coisas. Algum dirigente tem que chegar para ele. E é o dirigente, não é o treinador. Mas, Cassiá... Não faça mais isso. Bem delicado. Não faça. Quem é o dirigente que vai chegar? Não empurrem isso para o Dair com o Dair treinador. Ele não tem nada. Olha, e está falando que já se meteu muitas vezes com o treinador em assuntos que não era meu tentando resolver por dirigente. E sempre estourava em mim. Sim. Então, o Dair não pode fazer isso. Chama o jogador na questão tática. Agora, isto invade campo. O dirigente chegou. Meu filho, terminou o jogo, terminou o jogo. Vamos para o vestiário. É claro. E outro detalhe. E ele não tinha nenhuma encrenca para resolver. E a cada jogo vai acumulando. Em seguida, ele está com cinco, seis, sete suspensões. É que já que a gente está falando tanto em arbitragem, eu queria também convidar os nossos telespectadores para acompanhar o meu canal. Boa. Central do Árbitro. Central do Árbitro. YouTube, Facebook e Twitter. Central do Árbitro. Toda segunda e quinta tem alguma análise de arbitragem aí. Então, hoje tem. Hoje, certamente. Central do Árbitro. Muito bom. Valeu. Obrigado, Fabrício. Valeu, Rex. O Carci é craque, o Fabrício é craque. E o Maurício. O Maurício também. Para não dizer que nós não gostamos de Tito, aperta a mãozinha. Aperta a mãozinha. Você não fica tristinho. E à noite estaremos com o Lauro Quadros repercutindo a convocação. Grande programa. E o doutor Ibsen também. E o doutor Ibsen também. E o doutor Ibsen, Ibsen, Piero e Lauro Quadros comentando o Grenal e a confusão. Não vai conseguir falar esse programa, será? Não, como será que será? Só o remediado. Ou eles não falam. Ou eles não falam. Alguém vai sobrar. Alguém vai sobrar. Alguém vai sobrar.